Então galera, como eu disse, essa datapack aqui mostra biomas em chunk do Minecraft, em cada chunk do Minecraft vai ter um tipo de bioma, ou seja, tem até um nether aqui, velho, tem um ghast aqui, mano, o que você tá fazendo? Tem um dend ali do outro lado, mano, olha isso daqui, que doideira, velho, mano, muito louco, vamos continuar vendo, bora lá. E aí gente, eu tô tranquilo, beleza? Então, hoje estamos aqui em um vídeo, cara, que eu tô muito ativado pra gravar. Por quê? Porque primeiramente mexe com geração de mundo, segundo porque mexe com chunks dentro do Minecraft, e terceiro é uma datapack, ok galera, é muito interessante, não pula o rio de assistir até o final, porque hoje nesse vídeo a gente vai ver chunk por chunk cada bioma dentro do Minecraft, ou seja, cada chunk do Minecraft vai ser um bioma. Então, nesse vídeo você vai aprender o que é chunk, nesse vídeo você vai aprender como ver as chunks do Minecraft, e você vai entender como elas funcionam dentro do jogo, ok galerinha? Então bora aqui, bora pro vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque, mano, é um vídeo massa. É um vídeo massa, meu brother. Enfim, bora aqui, bora pro vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo maravilhoso, ok? Antes de começar o vídeo, se vocês puderem deixar aquele like, tamo junto também, se inscreve aqui no canal, que eu posto dois vídeos todos os dias, às 14h15, às 18h15, eu sei que esse vídeo tá saindo atrasado, mas tamo junto, tá sempre saindo dois vídeos. Dois vídeos, sempre sai dois vídeos todos os dias. Faz mais de 5 anos que eu posto vídeo todos os dias aqui no canal, não falta um. Se um dia eu faltar, aí eu vou ficar triste, hein, velho? Enfim, bora aqui, bora pro vídeo. Primeiramente, vamos entender o que que é bioma dentro do Minecraft. Eu acho que todo mundo já entendeu o que que é um bioma dentro do Minecraft. Bioma dentro do Minecraft, a gente pode ver eles por aqui, ó. Por aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Biome, Minecraft Sunflower Plains, ou seja, esse daqui é um bioma Plains, que são aqueles biomas retinhos do Minecraft, mas com sunflowers, que são essas florzinhas aqui, ó. Eu esqueci o nome delas em português, girassol, tá? Então esse daqui é o bioma dos girassóis Plains, ok? Mas aqui, ó, esse bioma aqui, que começa a ficar meio escuro, é o Dark Forest. Se a gente for se movimentando pra lá, vejam aqui, ó, onde que eu marquei pra vocês, desse lado aqui, ó, vocês vão ver que vai mudar para Dark Forest. Olha só, mudou. Tá vendo? Isso aqui é uma mudança de chunk, tá vendo? E a gente pode ver até mesmo esses risquinhos aqui, ó. Eu acho que, se eu não me engano, eu posso até mudar isso aqui. Ahn... Minimap... Entidade? Não, não. Mas só com o... Só com a Petify vocês iriam conseguir ver a divisão dos biomas. Mas isso não tem como ver agora. Enfim, galerinha, temos essa divisão aqui de bioma. Cada bioma tem a sua especialidade, digamos assim. O bioma da Dark Forest tem esse tipo de bioma aí, onde que são essas árvores gigantes e tudo mais. Plains, que é esse bioma onde que a gente tá, é o que eu mais gosto, é o meu preferido. O Plains é o meu preferido. Temos a floresta, que é a Flowers. Deixa eu chegar aqui, ó. Vocês vão ver que ela é a Forest. Forest, lá embaixo, novamente. E se, porventura, eu vim pra cá, se eu não me engano, pra esse lado aqui, temos o pântano, exatamente. Se a gente vir aqui, River, que são os lagos. E agora tem a Swamp, que é pântano, em português, ok? Deu pra entender a parte dos biomas? Ok, são vários tipos de biomas. Se eu não me engano, são mais de 16... Não sei. Farra Locate, Biome. Temos aqui vários. Um, dois, três... Vou contar aqui, só pra ver, tá? Ah, gente, parei. Eu tava contando até os 50, depois aí eu cansei já. Tem mais de 50, tá? Isso vocês podem ter certeza, irmão. É muito bioma dentro do Minecraft. Muitos biomas. E muitos derivados de biomas também. Mas agora vamos para a parte de Chunk dentro do Minecraft. Como funciona o Minecraft? O Minecraft, ele funciona a geração de mundo dele através de Chunks dentro do Minecraft. De 16 blocos por 16 blocos. Por incrível que pareça, é o mesmo de tanto pixel que tem em cada bloco do Minecraft. São 16 pixels. Pra cima, 16 pixels de largura. E também dentro do Minecraft não é diferente as Chunks. As Chunks são divididas por 16 blocos. Olha só, a gente pode ver 16... Ixi, será que é 16 blocos mesmo? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... Pontei errado? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Dezesseis blocos por dezesseis, como eu tinha falado, tá? Enfim, a geração de mundo do Minecraft é através disso. São Chunks. Cada Chunk gera um tipo de... Geração de mundo e tudo mais. Deu pra entender? Então, o Minecraft funciona dessa maneira. São dezesseis... São dezesseis blocos por dezesseis blocos em cada Chunk. E essas Chunks regem o mundo do Minecraft. Ou seja, a cada Chunk é gerada um mundinho ali. Depois do outro lado também, a partir do outro mundo que tava do lado. Cara, é bem difícil de explicar Chunk. É uma parada muito sinistra. Mas agora... A gente vai pro mundo das Chunks do Minecraft com cada bioma em cada Chunk. Ou seja, em dezesseis por dezesseis blocos vai ter um tipo de bioma. Bora lá ver. Olha só. A gente vai dar esse comando aqui e a gente vai entrar agora. Olha isso. Estamos na Swamp. Só se liga. Então, galera, como eu disse, essa Datapack aqui mostra... Biomas em Chunk do Minecraft. Em cada Chunk do Minecraft vai ter um tipo de bioma. Ou seja, tem até um Nether aqui, velho. Tem um Ghast aqui, mano. O que você tá fazendo? Tem um Dend ali do outro lado. Mano, olha isso daqui que doideira, velho. Mano, muito louco. Vamos continuar vendo. Bora lá. Então, beleza, galerinha. Vamos continuar vendo essa parada aqui do Minecraft. Olha só. Em cada bioma... Em cada Chunk... Ó, se eu colocar G aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Esse daqui é o bioma de Tundra. Vem lá embaixo, ó. Vou marcar de novo pra vocês. E aqui, ó. Tá vendo meu mouse, ó. Tundra. Tão vendo? Tundra. Aí depois aqui pra frente também é Snowtundra, tá? Eles são assim na diagonal. Mas se eu, porventura, eu vim aqui pro outro lado, olha só. Esse daqui já é o bioma de Soul Sand Valley. E esse daqui do lado é Stone Shore. Esse daqui pra frente é Sunflower Plains. Esse daqui é a Swamp. Esse daqui também é Swamp Hills, que são a Swamp... Que são os pantanos de montanhas. Temos aqui, galera, olha isso. Taiga. Depois, Taiga Hills, que são as montanhas de Taiga. Depois temos Taiga Mountains, que são... Taigas nas montanhas. Eu não entendi agora. Penhasco, não sei. Enfim. Bird Forest. E ali do lado... Olha, nossa, isso daqui é bonito, velho. Isso daqui é bonito, velho. Mano, é o bioma do Nether dentro do Minecraft, cara. Isso daqui ficou muito legal, cara. Ó, tem cabra aqui, velho. E aí, cabrinha? Tudo bom contigo, cara? Que da hora, mano. Olha isso. Olha isso aqui, velho. Cara, que doideira, velho. Como é que o cara conseguiu fazer isso, velho? Olha isso. Isso daqui é o bioma do Basalto Deltas, velho. Era do Nether, tá no Minecraft. Ah, mano. Como é que os caras conseguiram fazer isso? Olha isso aqui que da hora, velho. E vai indo reto, mano. Vai indo até o final. Cada chung disso aqui é o bioma do Nether. Olha isso daqui que da hora, velho. Como é que os caras criaram essa parada? Não, tem do The End, velho. Tem do The End, velho. Tem do The End, mano. Que doideira. A gente pode passar por todos os biomas assim, né? Eu acho que a gente vai ganhar a... Olha, velho, que da hora. Eu acho que a gente, se a gente ir andando rápido, eu acho que a gente vai conseguir um dos ativantes do Minecraft mais difíceis de se conseguir. Que é andar por todos os biomas do Minecraft, cara. Que doideira. Esse azul é o mais bonito do Minecraft, mano. Na moral, vamos combinar que o Minecraft, o Nether azul é muito bonito. Crimson Web? Esqueci o nome do bioma de azul do Minecraft. Caraca, olha isso daqui, velho. Que da hora, cara. Muito bonito, cara. Pra mim, uma das melhores datapacks. É interessante? Você vai usar no seu mundo? Claro que não, né? Isso daqui é muito OP, velho. Muito estranho. Ih? Acabou? Ah, não. Mas isso daqui são as montanhas, velho. Eu pensei que tinha acabado, cara. Mas ele continua girando, velho. Infinitamente, brother. Os caras são uns loucos, velho. Que doideira, mano. Aqui é de... Aqui é o quê? Aqui é... Deserto, velho. Caraca, adorei. Bom, eu vou deixar o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão, tchau, tchau. E tamo no jogo. E aí E aí E aí E aí E aí